Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro. Hoje a Cigana do Amor, ela vai revelar tudo, tudo, tudo da sua vida ou da vida de alguém. Selecione um buquê para receber a sua mensagem. Buquê de rosa chá, número 1, buquê de rosa vermelha, número 2 e buquê de rosas brancas, número 3. E para você que está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe em todas as redes sociais. Nosso canal é um canal de luz, é um canal místico. Nós trazemos o melhor do mundo místico, do mundo esotérico para vocês. Então venha fazer parte da nossa grande família, a família Estrela Mística. Somos mais de 500 mil seguidores. Isso mesmo, somos mais de 500 mil seguidores. Então faça parte você também da nossa família. Venha fazer parte, ative o sininho para receber todas as notificações. Quando você ativa o seu sininho, o YouTube entende que você gosta de receber o nosso conteúdo. Então assinale em todas, clica aí nesse sininho e faça parte você também. Então hoje nós vamos trazer revelações da Cigana do Amor para a sua vida ou para a vida de alguém. Você pode mentalizar alguém nesse momento, escolher um buquê e receber a sua mensagem. Então se concentre, se conecte a essa mesa, a mesa da Cigana do Amor. Uma revelação especial para a sua vida. Hoje nós vamos trabalhar com as cartas de Maria Padilha. Peço licença minha moça, Laroe minha moça. Peço licença para trabalhar com o seu baralho, com a Cigana do Amor. A Cigana do Amor, ela vai trazer uma revelação para a sua vida, para os seus caminhos. Vamos começar? Vamos embaralhar? Vamos ver o que a Cigana do Amor, ela tem para te revelar. Salve a força da Cigana do Amor. Que a Cigana do Amor possa trazer uma revelação especial para a sua vida ou para a vida de alguém. Eu tenho aqui três montes, escolha número um, número dois e número três. O monte número um representa o buquê de número um. O monte número dois, há o segundo buquê e o terceiro, há o último buquê. Então escolha um monte para receber a sua mensagem. Hoje a mensagem é especial, é com a Cigana do Amor. Vou mexer um pouquinho na câmera, para enquadrar melhor aqui para vocês. Prontinho, acho que ficou bom assim. Se concentre, escolha um monte para receber a sua mensagem. Número um, número dois e número três. Vamos ver o que a Cigana do Amor, ela tem para te revelar. Vamos começar com o primeiro monte, o monte do buquê de número um. Vamos ver o que a Cigana do Amor, ela tem para te revelar. Vamos puxar três cartinhas, vamos ver a revelação da Cigana do Amor. O que sai de especial para a sua vida? Saiu a carta, o amarrado, o poço e a foice. Aqui eu vejo um relacionamento que terminou. Alguém que tinha um relacionamento e hoje está sofrendo muito, porque houve um corte nesse relacionamento, houve um rompimento. A relação de vocês, o amarrado fala do relacionamento de vocês. Vocês estavam juntos, vocês estavam unidos, mas tudo mudou de uma hora para outra. De repente tudo foi para o fundo do poço e essa pessoa resolveu ir embora ou terminar o relacionamento. Então, para muitas pessoas que estão sofrendo muito, estão passando por muita tristeza por causa de um rompimento. Aqui eu vejo um rompimento. Rompimento seguido de sofrimento. Você não está tendo esperança, você não está tendo expectativa de conseguir resolver essa questão. Ou essa pessoa foi embora e você hoje se sente assim, olha, no fundo do poço, por causa desse corte no relacionamento. Estava tudo bem. Vocês estavam juntos, felizes, mas de repente tudo virou de cabeça para baixo. Ou ela ou ele foi embora ou terminou o relacionamento. Então eu vejo no monte de número um um rompimento. Alguém que está sofrendo muito, alguém que está passando por muitas dificuldades, por muita tristeza, porque de repente, de uma hora para outra, tudo virou. E esse relacionamento, ele foi rompido. Mas a cigana do amor, ela fala, tenha fé, não desanime. Essa carta não representa um corte definitivo. Quando a foice, ela passa na plantação, a plantação, ela volta a crescer. Então isso é só um tempo. É algo temporário. Aguarde, tenha fé, confie na espiritualidade. Peça ajuda à cigana do amor para trabalhar na tua vida, para te ajudar a resolver essa questão do relacionamento. Para muitas pessoas que estão com muito sofrimento, estão passando por essa situação, a cigana do amor, ela diz para ter fé, para acreditar na espiritualidade, que tudo se transforma. Isso não é definitivo. E eu tenho certeza que tudo vai mudar e vocês terão a oportunidade de conversar, de se entender. Foi só um tempo. Dá um tempo para ele, dá um tempo para ela, que quando você menos esperar, tudo será transformado na sua vida. Então essa foi a revelação no monte de número 1 da cigana do amor. Vamos agora para o monte de número 2. Para você que se conectou às rosas vermelhas, vamos ver o que a cigana do amor, ela tem para te dizer em relação à sua vida. O cavaleiro, o encontro e os peixes. Vamos ver a mensagem. Saiu o cavaleiro, a carta do encontro e a carta dos peixes. Eu vejo uma mensagem muito especial, muito positiva para você, que se conectou ao buquê de rosas vermelhas. A cigana do amor, ela diz que vai dar tudo certo na tua vida. Se você está aguardando essa pessoa te procurar, se você está aguardando uma reconciliação, está esperando essa pessoa bater na sua porta, eu vejo grandes possibilidades de vocês se encontrarem. Aqui eu vejo encontro, eu vejo essa pessoa lá vindo na sua direção, te procurando. E eu vejo alegria e felicidade aqui. A carta dos peixes fala de movimento, fala de atitude. Então eu vejo algo de muito especial acontecendo no monte de número 2. Eu vejo encontro, eu vejo uma reconciliação, eu vejo uma conversa para você que brigou com o ser de luz, para você que sente que o ser de luz está distante de você. Eu vejo aqui tudo dando certo. Eu vejo você tendo felicidade, tendo realização, alcançando os seus objetivos, encontrando com essa pessoa, tendo entendimento e tudo dando certo. Então eu vejo uma mensagem muito especial, representando que vocês terão felicidade, vocês terão alegria, vocês terão possibilidade de conversar, de ter entendimento. Vamos para o último monte, o monte das rosas brancas, vamos ver em três cartas. O que sai de especial para você? O que a cigana do amor tem para te dizer? Saiu revelação, o infinito e a raposa. A cigana do amor, ela diz que tem tudo para você ser feliz, tem tudo para dar certo. Eu vejo que você terá uma revelação no seu caminho, você terá infinitas possibilidades de alcançar o seu objetivo, de ser feliz com quem você ama, de encontrar aquela pessoa que você está esperando, ou até mesmo resolver a sua vida amorosa, resolver o teu caminho com a pessoa que você está nesse momento. Se você está solteira, eu vejo você conhecendo alguém. Se você já tem um relacionamento, eu vejo algo muito positivo. Eu vejo, olha, revelação infinita, representando. Você terá possibilidade de ser muito feliz. Essa é a mensagem que a cigana do amor, ela traz para você. Mas ela avisa, tem uma pessoa que deseja a sua infelicidade. Precisa ter cuidado com essa raposa aqui. A raposa representa uma influência externa. É aquela pessoa que fica esperando para te dar uma rasteira. É aquela pessoa que quer saber da tua vida, para colocar o olho grande, para atrasar a tua vida sentimental. Então tenha cuidado. Aqui eu vejo essa carta como uma pessoa muito invejosa, que fica ali te observando, fica te olhando, para saber o que você faz da tua vida. Quais os passos que você pretende dar no teu caminho para atrapalhar. Então a cigana do amor, ela diz, tem todas as possibilidades de você ser feliz. Coisas boas vão chegar na tua vida. Aqui são as novidades. As novidades que vão chegar no teu caminho. Você terá infinitas possibilidades de ser feliz. Mas precisa ter cuidado com pessoas invejosas no teu caminho. Então essa foi a mensagem do monte de número 3. Meus queridos amigos do canal Estrela Misca, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Com revelações da cigana do amor. Se você gostou, deixa aí o seu like no vídeo. Compartilhe em todas as redes sociais. Muito obrigada, meus queridos. Um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.